O Águia de Marabá voltou do Acre com 4 pontos na bagagem, mas com um componente a menos na delegação. Conforme já noticiado, o técnico Matal Sodré pediu desligamento da equipe após divergências internas com a diretoria. E o novo treinador já foi também anunciado, trata-se do gaúcho Rafael Jacques, que será apresentado na tarde desta segunda-feira, durante coletiva imprensa, às 15h, no auditório da Trator Peças. Já na terça, o novo técnico deve começar os trabalhos com os jogadores, visando a partida de sábado contra o São Raimundo, aqui mesmo no estádiozinho Oliveira. Uma vitória do Águia nesse reencontro com a torcida já classifica o time para a fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D. Depois desse jogo, o Águia se despede dessa primeira fase contra o Princesa de Solimães, jogando fora e possivelmente já devidamente classificado para iniciar o mata-mata, nas datas que ainda serão divulgadas pela CBF. Rafael Jacques começa então a comandar o Águia nesse novo momento do time marabaense. Com imagens de Jean Brito, Chagas Filho para a TV Correio.